Eu não devia ter vindo. Cássia, é tão difícil de nos vermos. Agora que estou ajudando a fabricar chocolates, a Aninha já me deu algumas moedas. Só deu pra comprar um sorvete, mas é o dinheiro que eu ganhei trabalhando. Não tem problema. Eu lambo de um lado e você do outro. E quem sabe, não experimentamos juntos. Ali, papai! Ali! Cássia! Papai, não faça escândalo. Não faça o escândalo. Por que seu noivo pode escutar? Mas eu já disse. Eu não quero que você se aproxime desse... desse desastre! Nunca mais se aproxime da minha filha! Eu não vou desistir! Ainda me enfrenta! Porque eu gosto dela! Nunca mais chegue perto da minha filha! O caso é muito simples, senhor Conde. E seria muito mais simples se o senhor também assinasse o documento pedindo a anulação do casamento. Eu pedir a anulação? Nunca ia que eu vou desistir da cabritinha. Nesse caso, será muito pior quando ficar provado que o senhor nunca tocou na sua jovem esposa. Vamos falar pela cidade toda. Aliás, já estão falando. Falando o quê? Eu sou um cabritão. O senhor é um bode velho. Vocês estão atentando contra a moral do titio, hein? Eu trouxe a sua advogada para aconselhá-lo, senhor Conde. Ela não foi contratada para aconselhar. Foi contratada para ganhar a causa. Um advogado indica o melhor caminho ao cliente. Mas eu tenho testemunhas que o casamento foi consumado. Pois eu sei muito bem quem é sua testemunha. A Graça. Como pode, Graça? Como pode depor contra a sua irmã? Se você mentir no tribunal, Graça, eu juro. Eu movo céus e terras para provar que você não tem moral para criar o nosso filho. E vamos embora com ele. Eu tenho tanta raiva de mim, hein? Eu não vou suportar minha mulher mentir contra a sua própria irmã. Graça, minha filha. Reflita. Você está fazendo isso para salvar seu casamento, mas pode acabar perdendo o Guilherme. E perdendo a guarda do seu filho também. Mas quem foi que disse que a Graça ia depor? É. Quem foi? Isso não vem ao caso, Sr. Conde. Eu ouvi o padre. Ele pode depor contra o senhor. E ele tem certeza que o casamento não foi consumado. E eu também tenho. E vou ao tribunal. Eu sou a melhor amiga da Celina. E confidente. O meu depoimento tem valor. Sim, mas o testemunho da Graça também tem valor. E se houver alguma dúvida... Chamaremos um médico? E se ficar provado que a moça nunca foi tocada por homem nenhum... Ficará provado também que não houve casamento de fato. Sr. Conde, como sua advogada, eu o aconselho. Se estiver mentindo, desista do processo. Concorde com a anulação. Ela será a mais rápida e sem falatórios. Sei. E aí... Eu perco a cabridinha. E o dinheiro que eu gastei? O senhor pagará muito mais pra levar o processo pra diante, Sr. Conde? Sr. Conde... Por favor, assine aqui. Vamos. Concorde com a anulação do casamento. Olha, é melhor do que fazer um papel ridículo. Assine, Sr. Conde. Assine. E deixe a Celina livre.